Olá pessoal, é muito bom apresentar para vocês oportunidades como esta. Canal Ônibus em Trânsito sempre apresentando as melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil. Iniciamos muito bem a semana. Iniciamos com esse belíssimo exemplar, todo original. Trata-se de um Marco Polo Viagio 1050, da geração 6. Ele é do ano 2004. Equipado com chassi Scania, é o K94 IB, 4x2. Motorização traseira, 310 cavalos de potência. Veículo impecável, todinho original. Pertenceu a Autoviação 1001. Carro trabalhando, perfeito, funilaria, pintura, tudo revisadinho. Documentação toda em dia, sem detalhes. Veículo convencional, não possui ar-condicionado. Observem aí o interior, pessoal. Temos 46 lugares, tudo impecável. Poltronas perfeitas, sem detalhes, sem rasgos, iluminação de salão, luzes de leitura individuais, cortinas, tudo em perfeitas condições. Temos aí o detalhe da iluminação, tudo perfeito. Sanitário, impecável, tudo funcionando perfeitamente. Bombas, sistemas, tudo higienizado e funcional. É um ônibus de particular. O proprietário, inclusive, que trabalha com o veículo. Equipado aí com o câmbio Comfortifit. Sistema revisado, funcionando sem problemas. Aí temos o painel de instrumentos. À direita, o multiplex original da carroceria. Tudo funcionando perfeitamente. Bem como os instrumentos. Luzes espia. O carro está em excelentes condições, pessoal. O primeiro que chegar, leva. Lembrando, documentação toda em dia. Recibo em branco, sem detalhes, sem ressalvas. E o investimento são R$ 65 mil, pessoal. Converse com o Nelson no telefone que está aí no vídeo. Converse com ele e comente que viu através do nosso canal. Estuda uma possível troca ou uma proposta. Valeu, obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.